Esse é meu parceiro, mano DJ, em outro patamar Poder dentro do automóvel, é um bagulho insano Poder dentro do automóvel, é um bagulho insano Tá vai transa difumada, tá vai transa difumada Ela sentando e o carro balançando Ela sentando e o carro balançando Tá vai transa difumada Tá vai transa difumada Ela sentando e o carro balançando Poder dentro do automóvel, é um bagulho insano Poder dentro do automóvel, é um bagulho insano Tá vai transa difumada Tá vai transa difumada Ela sentando e o carro balançando Ela sentando e o carro balançando Tá vai transa difumada Ela vai transa difumada Ela sentando e o carro balançando Ela sentando e o carro balançando Ela sentando e o carro balançando